Jurei ao me apaixonar Que saudade da sua falta de espírito Quando me usa, me pega, me joga na cama Rasgando minha roupa, chamar de safada Deixa aquela marquinha de mão na minha roupa Em cima da cama, eu gosto que na prata Quando me usa, me pega, me joga na cama Rasgando minha roupa, chamar de safada Deixa aquela marquinha de mão na minha roupa Em cima da cama, eu gosto que na prata Jurei ao me apaixonar Por tentar não me envolver Quebrei o juramento, vestindo a minha roupa Depois de experimentar você Eu tenho sim gostoso, porque fez gostoso desse jeito Que saudade da sua falta de espírito Quando me usa, me pega, me joga na cama Rasgando minha roupa, chamar de safada Deixa aquela marquinha de mão na minha roupa Em cima da cama, eu gosto que na prata Quando me usa, me pega, me joga na cama Rasgando minha roupa, chamar de safada Deixa aquela marquinha de mão na minha roupa Em cima da cama, eu gosto que na prata Rasgando minha roupa, chamar de safada Rasgando minha roupa, chamar de safada Legenda por Sônia Ruberti